Olá, vencedores e vencedoras da Bolsa de Valores, tudo bem? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Becast, o podcast aqui da escola da Bitrader, inaugurando um cenário novo. Espero que você curta esse aqui, o episódio de número 1 dessa nova série de podcasts. E para começar, com o pé direito, duas personalidades do mercado, provavelmente você já deva conhecê-los. Eu fiz o convite, eles aceitaram, um dos melhores profissionais que eu conheço aqui para operações do mercado de Bolsa de Valores. Com vocês, professor Jean e professor Kita na área. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Fala aí, Mariquinho, beleza? Tudo jóia. E aí, Jean, tudo certinho? Maravilha, tudo certo. Agradecer o convite aí. E nesse 2.0 do Becast, acho que vai ser bem legal aí para todo mundo, vai ser bem bacana. Turma, aproveita para prestigiá-los aqui, não é? A todo momento que a gente tem esses convidados, por isso a gente deixa chat aberto para mandar perguntas, a gente vai fazer essa resenha bem legal de mercado de Bolsa de Valores. A ideia é justamente a gente falar um pouquinho dos bastidores da Bolsa de Valores, entender um pouquinho da história. Muitas vezes você acaba vendo eles na BTV, na sala fechada de operações, mas sempre fica aquela curiosidade, né? O que eles fazem no dia a dia? As frustrações, as emoções, as tomadas de decisão. Então, a ideia do podcast é esse bate-papo extremamente tranquilo, informal, para a gente entender. E às vezes algum insight, alguma dica, alguma curiosidade pode mudar aí a sua mentalidade ou até mesmo aí nas suas operações. Vou começar aqui, a gente estava trocando uma ideia nos bastidores, os dois têm a mesma idade, é isso? É isso. É isso. 3.2 aqui, né? 3.2. Vou começar pelo cara mais bonito, quem que é? O Jean, né? O Jean é o nosso modelo. Eu vou começar com o cara mais elegante da escola, se o senhor me permitir, pode ser aqui. Pode ser. Professor Jean Dariush. Bora lá. Tudo bem, Jean? Jean, a galera te conhece na BTV, te conhece nas lives que a gente faz, mas tem muita gente nova, né? E eu acho, poxa, tem muitas pessoas que se inspiram em você. Então, primeira pergunta, você já nasceu falando, quero ser trader, eu quero ser operador do mercado de bolsa. Seu papai e sua mamãe falam assim, ó, vai lá, acelera no índice, acelera no dólar. Como é que você caiu de cabeça nesse mercado de bolsa? Show de bola, Marquinhos. Bom, primeiramente, né, dar boas-vindas para todo mundo nessa segunda parte, segunda etapa, né, do BeCash. Eu acho que vai ser bem bacana essa troca de experiência que a gente vai ter no decorrer aí dos próximos eventos que a gente vai organizar, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Jean Dariush. Sou professor no mercado financeiro, já há alguns anos aí, junto aqui na Bitrader. Faço toda a parte de suporte educacional também. E respondendo a sua pergunta, Marquinhos, eu acho que eu comecei, eu caí de paraquedas nesse mercado quando eu tinha por volta de uns 13, 14 anos, né? Para quem não sabe, eu sou jogador de futebol, acabei jogando no Sub-20 do Palmeiras, fui para os Estados Unidos, ganhei uma bolsa para fazer faculdade lá, né? Acabei voltando. E nessa trajetória toda, um dia meu pai estava olhando, né, eu jogando um joguinho, não jogava FIFA, por incrível que pareça, eu gostava de jogar um joguinho chamado Championship Manager. que esse Championship Manager, na verdade, você não joga com um joystick, você olha as performances dos jogadores nos treinos. Então você é o manager, você é o técnico. E eu ficava olhando isso, e meu pai olhou uma vez que eu estava analisando o gráfico de jogadores para eu poder escalar para colocar na parte dele. Ele falou, Jean, o que é isso aí? Eu falei, é meu joguinho. Ele falou, pô, que legal, tal, não sei o quê. Sabe o que é isso daí? Eu falei, sei, pai, no joguinho. Aí ele falou, não, cara, isso daí é bolsa de valores. E me deu um livro. Sempre gostei muito de ler. Acabei lendo o livro, só que deixei de stand-by durante um tempo. Depois que eu não deu certo a questão do futebol, acabei retornando para o mercado. E desde então aí comecei, iniciei dentro do mercado financeiro, em 2014, 2015, entre Indas e Vinas. E desde 2017, 2018, estou direto no mercado. Pô, então a gente sabe, né, nos bastidores, né, Kita, que o Jean joga muita bola, né? Inclusive, ontem a gente jogou futebol, né? Eu não jogo porcaria nenhuma de futebol, mas o Jean é o Neymar da bitrida. Essa que é a verdade. Ele é muito bom nos campos e muito bom operando também, né? A gente vai trocar mais ideia também desse seu lado aí, matemático. O Jean é um cara muito disciplinado aí, e ver como que a disciplina te ajuda também, tanto no campo, como também na Bolsa. Estamos juntos. E o Kita é um dos caras mais inteligentes que eu conheço aí. O cara tirava 10 nas provas aí. Se você queria passar adiante, você copiava do Kita. Não era bem assim, não. Essa aqui era a verdade. E, Kita, e você? Como é que você entrou nesse mercado de Bolsa? O negócio, poxa, desde pequenininho, foi alguma virada de chave, alguma coisa que aconteceu na sua vida? Como é que foi? Não, Marquinho. Eu, diferente do Jean, você me apresentou, né? Muitos não sabem, mas... Fui num workshop do Marquinho lá em 2018, se não me engano. Faz um tempo aí, 2017. Faz tempo. Faz tempo, né? Hoje faz tempo já. E comecei a olhar e falei, caramba, que legal. Um amigo meu, conhecido, já tinha comentado, né? Pô, trade, não sei o quê, mas eu nunca fui a fundo, né? Eu já tinha uma... Tinha visto, assim, muito por cima. E você vê no Jornal Nacional, ah, Ibovespa subiu não sei quanto, né? Dólar caiu. Mas nunca me interessei, assim, a fundo. Aí, desde o workshop lá, o primeiro, acho que foi o que você fez, era até só os conhecidos, né? Você estava começando a querer ensinar, né? E aí, eu fui lá, comecei a gostar, o Brian, o Bernardo me levaram. Não, vamos lá, você vai gostar, não sei o quê. Aí eu fui. E desde lá, acabou. Tomei a picada do mercado, de noite estudando, sem parar, perdi dinheiro pra caramba no começo, não tem jeito. Normal. As histórias se repetem, né? Só muda as pessoas. E, desde lá, eu comecei, né? E eu falei, eu vou vencer nesse mercado. E nunca desisti, né? E hoje estou aqui como professor, né? Do BTV. Algo que eu jamais imaginava. Eu sempre fui um cara dos bastidores mesmo. Não sou de aparecer, sou um cara mais tímido. E estou cada vez me soltando aí, né? Dando o meu jeito. Evolui muito, acho, né? Desde que começou o BTV aí. Acho que eu tenho melhorado essa parte de comunicação, que nunca foi meu forte. E estamos aí hoje até. E agora, num novo, mais uma etapa aí, mais um desafio, né? Que é o Bcast aí. Vamos ver o que vira. Show de bola. E olha uma curiosidade, né? Que a ideia do podcast é a gente trabalhar os bastidores, né? Olha que bacana. Poucas pessoas sabem dessa história. Lá, 17, 18, lá no comecinho, eu tive a ideia de ensinar os meus melhores amigos, os amigos dos amigos, a operar na Bolsa de Valores. E aí, aqui no bairro, a gente alugou um lugar muito simples. Um lugar, eu acho que cabia umas 30 pessoas. Eu sempre tenho o hábito de chegar cedo, né? Geralmente eu gosto de ser o primeiro a chegar e o último a sair, porque eu gosto de ver se está tudo certo, como é a primeira vez, né? E aí, gozado que teve um cara que chegou antes do que eu. Eu, até então, não o conhecia, só conhecia de vista, só. E ele, tudo bem, tudo bem. E aí, ele me olhou, você que é o Marquinho? Eu sou o Marquinho. E você, eu sou o Jean. Poucas pessoas sabem dessa história, Marquinho. Poucas pessoas sabem dessa história, hein? É, aí eu falei, Jean? Não, Jean. Jean. Aí eu falei, opa, legal, ficou um clima meio... E aí, e aí, e aí? Não, cara, vim ver seu workshop. Pô, que legal, bacana, show de bola. Ele falou, você quer ajuda? Então, ele me ajudou a organizar o primeiro workshop. Ele ajudou a colocar as cadeiras, passar o fio, os cabos e tudo mais, e sentou bem ali na frente. E aí, depois, chegou o Brian, né, com o Bernardo. Aconteceu pra mim. É, até já conhecia o Brian, não conhecia o Kita. E aí, o Brian falou, cara, eu trouxe um amigo meu que ele é muito inteligente, eu acho que ele vai se dar bem com esses negócios aí de número. Ele falou exatamente assim pra mim, eu gravei até hoje, que é o Kita. Aí eu falei, legal, cara. E olha como que a vida dá, é muito louca, né? Dá muita volta, cara, e as pessoas vão se conectando, né? Hoje, depois de todos esses anos, eu fiz o convite, porque realmente eles se destacaram de, sei lá, hoje a gente deve ter mais de 8 mil alunos, e eles se destacaram aí, vamos colocar nos top 10, e a gente faz o convite pra ser professor. Então, deixar publicamente aqui os parabéns. Obrigado. É dedicação, compromisso, porque não é fácil, né? É um desafio todo dia, é matar um leão por todo dia, e a gente vai indo. Eu sempre comento, sempre comento com o pessoal, né? Então, um recado pra vocês aí que estão assistindo, acho que em nenhuma área, Marquinhos, não conheço, em nenhuma área você vai ter sucesso, além do conhecimento que você possui naquela área que você gostaria de atuar. Ah, então, se você não tá tendo o resultado que você gostaria de ter, provavelmente tá te faltando conhecimento nessa área específica. Então, você precisa desenvolver através disso tudo. Então, eu entendi isso. Eu fiz a segunda, você fez a primeira ou a segunda? Você fez a primeira. A primeira eu tava com o meu filho. Não fui porque era o final de semana que eu estava sendo pai. Que legal, que legal. Aí eu fiz a segunda. Mas eu acho que toda essa trajetória, toda essa evolução, ela vem através de conhecimento. Sem conhecimento, sem estudo, acho que não vai rolar. Cara, você tocou num negócio importante, que é o seguinte, eu talvez pegue um insight aí pra você. Vamos falar que na sua profissão, você é muito bom. Vamos falar que você seja um engenheiro e você levanta um prédio, putz, uma facilidade muito grande. Você é médico, neurocirurgião, você é advogado, um baita advogado, sei lá. Na sua profissão, você é muito boa. As pessoas, quando entram no mercado de bolsa, eu já sei. Porque eu sou muito bom no que eu faço. E muitas vezes, isso acaba atrapalhando. Não sei se essa questão de ego. Pô, eu sou muito bom, eu ganho bem, agora eu vou arregaçar na bolsa e tenho uma certa dificuldade. Faz sentido isso, né, Jair? Faz. Acho que vem na trajetória toda a minha linha do tempo aqui dentro da Bitrader, né? Então, passando como ajudante de cadeira no primeiro workshop. Pra depois, monitor das primeiras turmas, professor, enfim. A gente pegou toda a evolução de todos os alunos. Então, a gente percebe que tem muito aluno que tem essa questão de, pô, no meu tradicional, eu sou muito bom. Então, aqui no mercado, eu preciso ser igual eu sou hoje no meu atual trabalho. Não sei se acontece também com o Kito dentro da BTV. E aí, a gente percebe o seguinte, a gente percebe que, dentro do mercado financeiro, cada um vai ter a sua curva de aprendizado. E se você quiser acelerar, muito provavelmente, quem quer acelerar a curva de aprendizado pra igualar o resultado financeiro, é onde vai tomar... Acontece muito. Na cabeça. Porque, ah, eu sou bem-sucedido, só que o mercado não tá nem aí. Você é médico, você é engenheiro, você é advogado, bem-sucedido. O mercado não vê a profissão que você é. Se você é bem-sucedido, não é. Vai do seu conhecimento e um assunto que você tocou, né, é importante, o ego. Essa é a parte difícil que eu mais tive dificuldade no meu início, né? Essa questão do ego é... Onde pega? É aquele stop que você toma e não aceita e faz o preço médio, aquelas cagadas, né, que todo mundo já fez, acredito. É aí que mata a pessoa. E pra você recuperar isso, é difícil. Porque eu sempre falo, né, quando dou aula, sempre falo, a parte técnica não é difícil, né? Muitos operacionais funcionam e tal. O que vai demorar aí pra você ter ganho vai ser a sua disciplina, vai ser, né, essa questão do ego. Você aceita a perda? Você respeita os limites? Normalmente a gente não tá preparado. Aí a primeira perda vem... Aí vem tudo aquela curva, né? Medo, você não consegue mais operar, aí você fica mudando de técnica o tempo todo e vai ficar nesse ciclo. Enquanto você não, né, aceitar, entender que o mercado funciona dessa maneira, né? Ele é ciclo, cliente dinâmica. Eu vejo... Você tem perda, você tem ganho. Enquanto você não entender isso, não tem jeito. É cabeça. Eu vejo o... Não sei se acontece com você. Você recebe isso de dúvida dos alunos. Por quê? Passa um tempo, bi-índice. Aí faz o bi-pro, aí tá B3. Aí passa um tempo, obviamente, altos e baixos. Normal. Qualquer profissão, ainda mais no day trade. Aí começa a pergunta, Jean, o que você acha de Forex? Aí Jean quer mudar. Aí passa um tempo e fala, o que você acha de mercado americano? Nasdaq. E aí como é? Cripto. Meu, é legal, é óbvio. Mas eu acho que, né, tem um acrônimo, né, em inglês, que é FOCUS, né, que é follow only, não vou lembrar agora direito, mas é seguir apenas um caminho, um caminho só, até você ter sucesso. Então eu acho que se você se aprofundar o conhecimento em T, né, que o pessoal fala, você ter um pouquinho de conhecimento geral, mas se você se aprofundar. Então ser um especialista em dólar, ser um especialista em índice, definir, ter muito bem definido, porque senão, qualquer lugar vai servir. Cara, eu acho que é legal isso que vocês estão falando, que eu espelho muito no Kita, né, e lá atrás eu tinha, tinha e tenho, né, que a gente não deixa de ser egoísta, falar a verdade. De egoísta e orgulho, eu acredito que seja um atraso da humanidade. Isso daí é, na bolsa também, é uma consequência. Então é um exercício diário, né, de a gente se melhorar. E como você falou, o ego é muito grande, porque é uma pessoa que ouvia, mas não absorvia. Entrava por aqui, saia por aqui. Eu estava errando nas operações, as minhas referências, as pessoas que ganhavam, e ganham, né, muito dinheiro, falam, Marquinho, cara, tenta ir por aqui, esse é o caminho. Tá bom. Aí eu tentava fazer do meu jeito, achando que o meu jeito, por causa do meu tradicional, eu era muito bom. Só que na bolsa não era. Então, a gente tem que, de repente, dar uns dois, três passos para trás, e não é nenhum demérito, né? Não. A gente, para dar, pô, 40, 50, 100 passos para frente. O Jean, quando ele faz os B-Primed, né, os eventos presenciais da escola, é bem legal, porque ele tem uma aula específica, que é de comportamento humano, de inteligência emocional, né? Eu gosto muito de uma aula que você dá, Jean, que é a diferença do racional para o emocional. Perfeito. Como é que esses dois bichinhos, os dois cérebros, aqui da cabeça, como é que a gente sabe o lado que a gente está agindo pela razão, o lado pela emoção, e como é que a gente consegue ter essa inteligência no mercado de bolsa, lá no índice, lá no dólar? Perfeito. Vou dar um spoiler aqui para a galera, vou dar um spoiler para quem não fez B-Prime, isso daqui é conteúdo de B-Prime para vocês, então anota, tá? É óbvio, não sei se você já reparou, Marquinhos, mas todo o B-Prime, na minha aula, eu coloco algum conteúdo novo. Sim. Então, se você fez o B-Prime e fala assim, putz, vai ser a mesma aula? Não, não vai ser a mesma aula, vai ser alguma coisa. Sempre tem a nova versão. Sempre tem a nova versão. E sempre tem uma nova piada. E sempre tem a nova piada. Tem as clássicas que a gente faz, mas no meio do B-Prime... Meu, conecta todas. Essa eu não vou contar, essa você tem que estar no B-Prime para participar. Quem estiver no B-Prime vai saber essa piada. Vai saber, vai saber a piada. Mas, não sei se vocês sabem ou não, a história que teve um neurocientista chamado Paul McLean, em 1952, e ele desenhou, ele falou, desenvolveu, ele falou que o nosso cérebro, ele é desenvolvido em três cérebros. O córtex, o reptiliano, e o central ali, que é onde você tem o processo de tomada de dedo. de decisão. Então, dentro do processo de tomada de decisão, por exemplo, se eu perguntar para você, Kika, por que você comprou esta camiseta? Você vai querer me dar uma resposta baseada no racional. Eu ganhei. Eu ganhei, por exemplo, eu ganhei. Eu ganhei. Normalmente, quando você vai fazer as comprinhas, as comprinhas que você, ou a sua mulher, ou a sua namorada, Marquinhos, da Shine, que está aí, você tem carrinho da Shine aí, que eu estou sabendo. Você quer comprar por quê? A minha mulher tem um. Tem, não tem? Nossa, assim, o cara, ela foi até tarivada agora, a Receita Federal mandando as cartinhas para pagar imposto. Agora, agora que eu estou namorando, tem também. Tem também. Tem também. Tem também. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas, o que acontece? Quando você vai entender o processo de tomada de decisão, você vai dar uma resposta racional. Não, eu quero comprar isso daqui, porque, mas, na verdade, é baseado na emoção. Então, dentro do day trade, se você não deixar essas operações o mais racionais possível, não vai rolar. E acontece muito um fenômeno, não sei se já aconteceu com você, mas acontecia no meu começo muito, que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é aquelas barras gigantescas que começam a subir, você fala, eu vou ficar de fora, vou ficar de fora, vou ficar de fora, vou ficar de fora, e aí você compra o mercado. Nossa. E aí o mercado volta. Volta. Quem nunca. Quem nunca. Isso eu li no livro do Mark Douglas, ele aborda o FOMO. Cansei de fazer isso. A hora que é para entrar, você não entra. Tem lá, aí fica com a ordem segurando o Shift ou Alt, eu opero pelo teclado, e eu vejo, arma o pivô, aí vai indo, vai indo. Aí quando está perto do alvo, aperta. Aperto. Aí o mercado volta. Cansei de fazer isso. Cansei de fazer isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade da galera. Inclusive, turma, você que está olhando aí, depois aproveita para se inscrever aqui no canal, se você está curtindo o bate-papo, depois deixa o like aí na parte de baixo, para prestigiar os dois professores aqui, que é a hora dos caras, que é caro, hein? Já coloca aí o like na parte de baixo. Deixa eu falar, a galera tem muita curiosidade em saber o dia a dia de vocês. Por exemplo, esquece que vocês estão na BTV. Vamos falar que você esteja, vou começar pelo Kita, na tua casa. Acordou, pá, como é que é o seu dia a dia? Tipo assim, eu abro, tudo bem, acorda, toma café da manhã, banha e tudo mais. Mas como é que você se prepara para o mercado? Você já abre o computador, sai boletando, você olha o gráfico de 60 minutos, de 15, você olha algum site, como que é, conta um pouco da sua rotina, que às vezes a sua rotina pode, de repente, ajudar a galera de casa? Bom, eu não costumo operar no início do pregão, muito difícil. Eu sempre espero o mercado dar aquela andadinha, às vezes o primeiro movimento. Normalmente, eu vou olhar o calendário econômico, dou uma olhada, ver o horário de notícia relevante ou não, e depois eu costumo, abro o índice ou o dólar, geralmente é o que eu opero, e espero o primeiro movimento. Se tem, um pivôzinho, alguma coisa, eu já vejo, normalmente faço os estudos um dia antes, normalmente à noite, encerro o pregão, às vezes eu costumo deixar algum ponto que o mercado pode ir, que eu estou de olho faz tempo, gráfico mais longo, eu gosto de olhar o macro e operar o micro, faço muito isso. Então é isso, eu sempre espero, eu costumo às vezes abrir operação só 10 horas, 10 e meia, depois do mercado americano, mas nos primeiros minutos é raro, tem que ser um rompimento muito forte, alguma coisa do tipo. Mas tem algum ativo que você gosta mais, índice, dólar, tanto faz? Eu gosto mais do dólar, né? Por quê? Eu acho ele mais, ele paga mais, tem esse motivo, mas eu acho ele um pouquinho mais técnico, eu vejo ele menos volátil, menos violinada, eu gosto mais do dólar. E você, como é que é a sua rotina? O Jean que acorda até 10 e meia da manhã para até ganhar, não é verdade? Quem conhece vê o Instagram dele, depois você deixa o Instagram, se você quiser para a galera te seguir aí, que o Jean, pelo amor de Deus, acompanhar ele, é difícil? Nossa senhora, eu acordo 7 horas da manhã, ele já correu 40 quilômetros. Mas vamos lá, minha rotina para mercado, eu tenho, novamente, falando um pouquinho sobre essa parte racional, se você não deixar as suas operações racionais, você é só abrir o gráfico, apertar o botão, tem liquidez lá dentro, a sua ordem vai entrar, e qualquer resultado que sair dali, você vai ter que aceitar. Então, eu tenho algumas regrinhas, primeira regra, se eu não fiz as minhas projeções de FIBO, as marcações ali, as famosas zonas de perigo ali, as faixas de Gaza, se eu não tenho isso muito bem definido, eu não vou operar na pré-abertura, eu não vou operar na abertura do mercado. Então, eu tenho que fazer essa análise. Gosto também de um estudo, do doutor Alexander Elder, que é o Triple Screen. Então, são três tipos de gráficos, 60, 15, 5, opero no 2, faço esses meus estudos nesses três gráficos, para operar no 2 minutos, que é o tempo gráfico que eu gosto de operar. Se eu não faço isso num dia anterior, dificilmente eu vou operar na manhã seguinte, no começo, na abertura, às 9 horas. Então, eu vou precisar, eu preciso fazer esse estudo, porque se eu não faço esse estudo, eu não sei qual é a faixa de preço que é cara, qual é a faixa de preço que é bom para entrar numa retração de 3, 8, 2, que também é uma retração, né, que... Você gosta pouco. Gosto pouco. E, obviamente, sem desconsiderar todas as notícias que vai ter, que vão ter durante o dia. Então, deixo meus alarmes dentro do meu celular, pré-programados para eventuais, né, horários. Uma coisa que eu acho muito importante, Marquinhos, já devolvendo isso para você, não sei se você tem algum tipo de... E aí, né, vamos perguntar para o cara também. É, lógico que é o segredo. Vamos perguntar para o cara também aqui, não é? É. Eu gosto... Eu sempre gostei de fazer isso, né? E aí fica a diga para vocês. Qual que é a ideia? Se vocês começarem a fazer a conta do loss em tempo, não sei o que cada um de vocês trabalha, mas se você parar para pensar, já vou entrar num rompimento. Legal. Esse rompimento tem 250 pontos de stop. 250 pontos de stop. Você quer entrar com 5 contratos? Dá 250 reais. 250 reais. Qual é o valor da sua hora no seu tradicional? Ah, vai dar 6 horas de trabalho. 6 horas da sua vida, você está disposto a entrar nesse rompimento? Tem todas as confirmações necessárias para você entrar? Para você jogar 6 horas do seu dia fora? Eu fiz isso com um médico. Um médico que assistia a BTV. Ele estava operando por operar. Porque tinha uma condição financeira boa. Então, eu estava boletando. Aí ele falou, putz, esse pequeno insight começou a diminuir. Porque tempo é algo que, para mim, dentro do meu sistema de crença, é algo muito importante. Eu não gosto de perder tempo. Ele estava perdendo dinheiro. Que, para ele, ele tinha. Só que aí, quando eu fiz essa mudança, ele falou, não, você não está perdendo dinheiro. Eu estou perdendo tempo. E aí, ele fez isso aí. É legal essa sacada pura. Perdi dois plantões. Perdi dois plantões. Mas, se vocês observarem, sem falar nada, né? A gente não combinou nada aqui em relação a como é esse preparo. Mas, os dois têm algo em comum. O preparo dos dois vem no dia anterior. O preparo, ele é mais importante do que a execução. Então, devolvendo a bola, né? Acho que a galera sabe ou não, a gente tem algo em comum que é em relação a isso. Muitas pessoas acham que eu faço o morning call, oito e meia da manhã, abre, vamos ver. Não. Geralmente, é a noite que eu faço. Mesma coisa. Traço as retrações, vejo como que o mercado fechou, faço as projeções de Fibonacci para saber. Ou seja, eu venho para o morning call com 90% do morning call já feito no dia anterior. Obviamente, pode acontecer alguma notícia na madrugada, na China, de repente estourou alguma bomba lá, sei lá. Mas, o preparo, ele é muito importante. Porque o que a gente vê hoje, principalmente quem está começando, e até uma galerinha que já tem um, dois anos de mercado, abre o computador, vai lá na BTV, na sala fechada, é para comprar ou para vender? É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Essa que é a palavra, é inacreditável. Você fala, mas você, pelo menos, você estava no morning call oito e meia, você estava ali comigo oito e meia, aí fala, não, não estava, estou chegando agora. Parece que estava atendendo um cliente, sei lá, estava fazendo, estava no trânsito, abriu o computador e já sai boletando. E eu cometi esse equívoco aí durante muitos anos. Cara, então, o preparo, ele é muito importante, né, Jean? Sim, sim. Acho que, novamente, a gente fica com algumas frases que parecem frases batidas, mas é o que serviu para a gente e a gente percebe que quando a gente começa a duplicar isso para alguns alunos, a gente começa a ver os resultados. Então, a questão de você se preparar e entender qual, eu acho que um grande segredo dentro do mercado é não somente operar na hora que você tem que operar, e sim não operar na hora que você não tem que operar. eu acho que essa é muito importante. Tem hora que você olha assim e você vê, igual o mercado alguns dias aí que no período da tarde ou até mesmo no meu horário está muito parado. E aí você olha dentro da BTV, né, Marquinhos? a gente vê que tem muita gente ansiosa que quer operar, quer operar, quer operar. Eu falei, e aí, é compra ou é venda? É compra ou é venda? Eu falei, não, agora é nada. É nada, vamos tirar uma sonequinha junto com as médias. As médias estão deitadas, aí eu faço um desenho, já viu meu desenho das médias? Não. Nunca viu o desenho? As médias ficam deitadinhas, né, retas assim. Aí eu vou lá e faço uma caminha, coloco eu deitado, eu falo, vamos deitar junto com as médias e vamos dormir, porque não tem nada para fazer. Isso eu nunca vi. Eu também nunca vi. Não? Mas é muito isso já, eu vejo, principalmente, né, que eu fico mais no período da tarde, mercado menos volátil, né? Você também tira a coelha da cartola à tarde, Pelo amor de Deus, eu não sei que mágica que você faz à tarde que você ganha. É complicado. Às vezes a gente tem uns dias legais, né? Mas normalmente, o pessoal faz o dinheiro de manhã, sai fora e à tarde a gente vai lá tentar, né? Mas eu pego muito mercado lateral, muito parado, muito travado, e eu vejo o que o Gê falou, o pessoal ansioso. E eu era assim também, né? Eu nem culpo, né? Mas eu tento passar para eles que o ideal é, meu, não fazer nada. Não operar também é operar, né? Essa frase você me falou desde o primeiro dia que você me apresentou a pausa. E logo no começo eu não peguei, né, Mas depois que eu fui adquirindo mais conhecimento, eu falei, ó, realmente esse é o, aí está o segredo. O pessoal até brinca, ah, é o monge, como você tem essa paciência, né? De tanto apanhar, de querer operar onde não dá, aí você começa a falar, bom, peraí, tem algo errado, né? Só perco aqui, para, para, para. Aí eu acabei criando essa disciplina, comecei a ter paciência, né? E acho que é natural, quanto mais conhecimento você fez, pô, aqui não dá para operar, vou entrar aqui, vou ficar travada no trade, prefiro esperar o mercado sair dessa região, quando sair eu vejo o que eu faço, né? Então, acho que o conhecimento ajuda nesse aspecto, né, da ansiedade. E no começo a gente está com aquela sede, não, tem que operar, 9 e 1, o cara já tomou 3 stop, eu falo, que isso? Eu nem abri o profit ainda. Aí entra um pouquinho do ego, porque o cara, ele acha que se o mercado abrir às 9 e ele consegue bater a meta dele às 9 e 1, ele é o super trader. Tem isso. São muitas coisas envolvidas, tem esse lado também. Tem um lado de, já bati a meta. É. Não, mas é comum, né? Por exemplo, poxa, comecei no mercado faz muito tempo, né? Bem novinho. E o mercado de índice, o mercado de dólar é um mercado alavancado, né? Então, por exemplo, para a gente, às vezes, ver umas boletas altas que a gente faz, que é imitar. Sim. Então, de repente, para você ganhar mil reais no mercado de índice, no mercado de dólar, é muita coisa, cara. É rapidinho. E se a gente for olhar aqui fora, é discrepante da realidade do brasileiro. Muito. É muita coisa. Então, a gente tem que ter esse tato, que é um mercado alavancado e você tem que tomar conta do gerenciamento. Então, a pessoa vai lá, ganha mil, mil e quinhentos reais, mais dois num dia dentro da BTV. Fala, eu ganhei dois mil reais. Legal. Só que a galera quer continuar. Onde passa um boi, passa uma boiada. E a galera perde o freio. E eu estava nesse barco também, porque, poxa, vinte anos atrás, eu trabalhava com meu pai numa oficina mecânica. E eu ganhava setecentos reais. e eu ganhava setecentos em cinco minutos. Aí, vou largar a oficina. Óbvio. Agora já era. Não vou ficar deitando embaixo de carro, me sujando inteiro. Não. Não. É bom, né? E aí, o que eu estava de setecentos reais para frente, eu ficava mil e quatrocentos para trás. Porque eu alavancava. Então, qual a pergunta que eu quero fazer para vocês? como que vocês conseguiram melhorar essa parte de gerenciamento? Tem alguma dica, alguma sacada que vocês podem dar para a galera de casa? Fala assim, em questão de gerenciamento a galera que é muito impulsiva, muito impulsivo. Qual a dica que vocês podem dar? Primeiro para o Jean, depois para o Quita. Bom, passando de novo, eu gosto sempre de fazer analogias, utilizando metáforas, utilizando algumas ancoragens que para mim sempre funcionou muito. para quem acompanha, para quem já me conhece um pouquinho, sabe que eu sou, Marquinhos, sou viciado em viajar. Sim. E eu coleciono copinhos de tequila, né? De todas as viagens que eu faço. E o meu gerenciamento de risco, ele é baseado nas próximas viagens grandes, vamos considerar viagens grandes, férias, né? E o Jean que leva a família inteira, né? O pai, a mãe, o cunhado, leva tudo, o papagaio. Vambora, vambora. E aí, o que eu faço? Eu sempre faço a minha conta do gerenciamento de risco baseado e eu utilizo um copinho de tequila, né? No meu começo, eu colocava um copinho de tequila na minha frente para saber exatamente, eu posso entrar nessa operação? Ela está muito excessiva em termos financeiramente? E aí, eu sempre fazia conta baseada no quê? Baseada, eu fracionava a minha viagem e era a parcela da viagem. Então, eu nunca excedia o valor da parcela da minha viagem em qualquer entrada que eu fosse fazer durante uma semana. Então, eu fracionava no mês e dividia isso por cinco dias. Então, vamos supor, uma viagem que, sei lá, custa, vamos calcular, 10 mil reais, certo? Fracionava isso em 12, dividia isso para pegar o mensal e fracionava isso na semana. Então, eu posso perder, no máximo, 150, 200 reais no dia, que é o valor que, se você for fazer a conta no final do mês, vai dar o valor da parcela ali, mensal, que eu não posso perder. Eu não posso perder esse valor porque, senão... Não paga a viagem. É minha viagem que sai embora. Eu não posso perder minha viagem, Marquinhos. É, legal. Ele achou um método... Você conseguiu materializar. Sim. Isso que é a ideia. Exato. No começo, eu precisava fazer muito isso porque eu sou muito emocional. em todos os processos. Sou muito emocional. E aí, o que acontece? Eu precisava ter essas ancoragens para dar uma segurada. Então, eu comprava, não sei, aquelas lojinhas de 1,99, eu comprava aqueles dinheiro fictício e colocava na minha frente a minha meta e o meu loss. E, ao mesmo tempo, meus copinhos de tequila ali. E eu falava, ó, é isso aqui. Onde que estiver chegando mais perto, eu vou parar aqui. Porque ali, fica ali rodando, é virtual. É virtual. É virtual. É que nem cartão de crédito. É. Você não sabe. Passa no crédito. Uma hora que chega a fatura, meu amigo. Ah, Marquinhos. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. E você, que está de gerenciamento? Meu gerenciamento, no começo, era... Não tinha. O meu foi mais um capítulo de apanhar do mercado. Tinha vezes que eu ficava 15 dias sem perder. Aí, eu perdia no décimo sexto. E eu devolvia tudo. E eu fiquei muito tempo assim. Eu falei, não é possível. Tem algo errado. Eu tinha aquele medo de operar. Eu entrava na operação, vinha contra, já saía. Eu falei, não dá. E aí, com conhecimento, eu percebi que meu... O risco retorno. Eu uso muito isso. Então, eu nunca entro numa operação se eu não tenho risco retorno positivo. Eu calculo. Meu alvo é aqui. Meu stop é aqui. E eu sempre falo. Eu já sei o pior cenário, né? O pior cenário é o meu stop. Então, eu já sei o que eu vou... Qual que é o pior cenário? Eu vou tomar um stop aqui. Já sei, né? Eu já delimitei. Se eu entrei nesse trade, é porque eu posso perder esse valor. Agora, qual que é o melhor cenário? Tem vezes que o mercado vai embora. E aí que é o X da questão. Que é onde eu... Quando eu ganho, ganho muito. Quando eu perco, perco pouco. Eu aprendi a entrar... Escolher operações assim. Quando o meu stop está muito caro, eu deixo a operação, né? Falo muito no BTV, né? Eu perco o trade, mas não perco o dinheiro. Acho importante ter isso. Porque às vezes você vai entrar num rompimento e aí tem lá 30 pontos de stop de dólar. Não vou entrar. Nem alavancado? Não. O que eu faço? Eu espero um pullback. Eu tento entrar, né? Uma melhor... Eu sempre tento entrar o melhor posicionado possível. Né? Por exemplo, romper um fundo, eu normalmente faz um pullbackzinho ali, né? Pelo menos um candlezinho. Às vezes deixa aquele padrãozinho que vai continuar o mercado. Então, eu sempre tento pegar, às vezes, um pouquinho mais para cima. Ou espero uma média. Então, eu estou sempre tentando melhorar meu risco retorno o tempo todo. E se for negativo, eu não entro. Eu acho legal isso, Turma. Porque... Até uma bola que eu vou levantar. Pode acontecer... De repente, por exemplo, no dólar, como o Kitta falou. Faz um rompimento muito forte. Tem 30 pontos o candle. E aí, você vê que as médias estão todas alinhadas. Poxa, o dólar pode estourar. Mas pode ser também uma ré de 30. E aí, no meu caso... Falando por mim, depois falo por vocês. E a gente opera com a mão um pouco mais pesada. E aí, eu não entro. E, de repente, no chat do morning call, da sala fechada, a galera surfando. Sim. E aí, você vê. E realmente foi. Só que eu não entrei. Por ir pensando no risco-retorno. Por que eu estou falando isso? Nunca compare a sua realidade com a realidade do colega. O seu resultado com o resultado do colega. Uma coisa é você tomar um stop de 30 com um contrato. Uma coisa é você tomar um stop de 30 com, sei lá, 150 contrato de dólar. E aí? Será que você entraria num rompimento de 150 contrato de dólar com 30 pontos de ré? Muito provavelmente, não. E aí, vem a pergunta para o Jean. Por que a gente não pode comparar o seu resultado com o resultado do colega? Isso é, na minha opinião, um dos temas mais centrais que a gente discute dentro da BTV. Porque, primeiro, gera uma ansiedade na galera que ainda não tem o resultado financeiro. Todo mundo, obviamente, está querendo uma mudança. Entra na bolsa. Por que é uma mudança financeira? Só que ela desconsidera a data inicial dela, dentro da Bitrader, dentro da BTV, dentro dos cursos. Ela desconsidera dali para trás. E por que ela não pode desconsiderar isso? Porque, ao fazer a comparação com qualquer outro aluno, ela não percebe que o seguinte, talvez aquele aluno que está tendo uma condição, que está boletando alto 30 mil, 40 mil, 50 mil, talvez ele veio de uma estrutura, talvez familiar, que permitiu com que ele tivesse acesso à educação um pouquinho melhor que, talvez, você venha a ter. E você vai ter que camelar um pouquinho mais. Então, a tua curva de aprendizado, naturalmente, ela vai ser um pouquinho mais demorada. Dá. Claro que dá para chegar. Tem resultados incríveis de diversos tipos de pessoas que vai dar para chegar. Você não pode comparar o teu resultado com outra pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vem de um background diferente. Só que, se você tiver, na minha concepção, força de vontade de estudo, e você estudar e saber diminuir a mão, não dá para você entrar na segunda e pagar os boletos na sexta. Então, eu acho que cada um vai ter o tempo, cada um vai ter a tua curva de aprendizado. E eu acho que isso é importante, porque tem muita gente muito ansiosa, mas quem tem que falar assim, já tocou há três meses, não sei se é para mim, três meses. Eu acho que cinco anos ainda, eu acho que é novo ainda. Estamos no começo, né? Estamos no começo, você está se formando. E eu tinha muito isso, eu via muita boleta do próximo. Eu era cheio de grupo, né? De trade. Você entra, você sai vendo tudo que tem direito. E eu via lá, o cara fez 10 mil em 10 minutos, e eu não tinha feito nada. Eu ficava louco. É uma cômoda. É o mesmo gráfico, é a mesma coisa. Como que o cara fez 10 mil? Eu não fiz nada. Vou buscar esses 10 mil. Aí alavancava. Final do dia, conta quebrada. Então eu via muito, e com o tempo eu fui aprendendo. E aí a gente volta na questão de novo, do ego, do orgulho. O cara ali está conseguindo, eu não estou conseguindo. Não é possível. E é zero técnica, né? Zero gráfico. A gente não está falando nada de gráfico. Nada. É só emocional. É só emocional. É uma loucura. falando, né? Porque eu acho que você que está vendo aí o nosso bate-papo, talvez você esteja nessa fase ou tomara que não entre. Não é verdade? É isso. A gente fala que na Bolsa tem pessoas novas que cometem erros velhos. É isso aí. Todo dia tem um CPF novo na Bolsa cometendo erros velhos. Então a nossa missão aqui como professores é te instruir, te orientar, te dar um insight para que você não cometa esses equívocos. É bíblico, né? Você tem dois caminhos. Ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. Na maioria das vezes, a galera vai pela dor, como eu também. Eu também. A minha missão, cara, eu sempre tento. Todo mundo que escuta o Marquinhos, ninguém escuta o Marquinhos. Mas uma pequena parcela acaba escutando. Não é que a gente seja bom. Na verdade, a gente aprende um pouquinho todo dia. Mas a gente já cometeu muito erro e a gente não quer que as novas pessoas que entrem na Bolsa cometam esse tipo de erro. E um grande mentor que eu tenho no mercado, lá fora, ele falava muito isso. Falou, Marquinhos, você tem que ser melhor do que você mesmo. Mas ele deu um toque para a vida e para a Bolsa. Galera, ele falou assim, se você ganhou um pouquinho de dinheiro hoje, tenta melhorar um pouquinho. Poxa, não vai subir, se alavancar. Um pouquinho todo dia, um degrau todo dia. Ele falou bastante, poxa, você demora quatro anos para fazer uma faculdade. Por que você quer ficar rico em dois meses, cara? Você tem um processo de curva de aprendizagem. Você não começa fazendo uma pós-graduação, você começa no maternal. aprendendo. Não adianta você correr se você não sabe andar. Aí você fala, poxa, faz todo sentido. Total. Todo sentido, não é, Kitor? Total. É igual o médico, né? Você entrou na faculdade de medicina, põe para operar o cara, operar um coração com um mês de faculdade. Não vai rolar. Vai matar o paciente, provavelmente. De susto. É parecido, é a mesma coisa. Tem todo um tempo para maturar. Principalmente, eu sempre falo, a parte psicológica foi o que demorou para eu começar a ter ganho. Quando eu entendi, e eu levo hoje, que eu falo bastante no BTV, eu trato o day trade risco, risco puro e só risco. Então, tudo vai depender do meu gerenciamento de risco, o meu risco retorno. Está dentro da minha técnica, tem um risco retorno bom, eu vou entrar e aí eu vou esperar o resultado final. Acabou. Eu não fico mexendo na operação, não faço nada, eu deixo. Ou é gain ou é loss e já era. Para mim é assim, funcionou para mim desse jeito. Tem diversos jeitos de fazer dinheiro, mas para mim foi assim que funcionou. Talvez para você seja diferente, com o Marquinho é outro jeito. Aí eu tento passar como funcionou para mim. E é bem o que o Marquinho falou, eu cansei de ouvir as pessoas falando, não faz isso, e eu fazia, não faz isso, e eu ficava esperando o resultado diferente toda vez. Eu falei, mano, mudo. É um erro velho, para você foi novo, mas não adianta a gente falar. Acho que a pessoa vai precisar. Tem que sentir. Esse negócio de, quando eu era um pouquinho mais novo, eu tentava achar a técnica o santo grau. Quando você me achar, você me dá um toque. Me dá um toque. Também estou atrás, faz tempo. Poxa, aí eu tentava ver uma pessoa que naquela, poxa, muito tempo atrás não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha o Google, a internet era discada. Não tinha recurso. Aí você escutava um fulano de tal que está ganhando dinheiro. Aí você até o fulano de tal me ensina. Aí ele te ensinava as técnicas tudo direitinho. Funcionava duas semanas. A partir da terceira, não sei se ele fazia um combinado com a bolsa, como eu começava a perder dinheiro. Aí, daqui a pouco, vinha uma outra pessoa e falava, aquele fulano de tal lá do Mato Grosso, ele está ganhando dinheiro. Você vai no Mato Grosso. Aquele cara lá na ilha, não sei da conta, está ganhando dinheiro. Aí você percebe que não existe uma técnica milagrosa. O que vocês têm a dizer sobre isso? Existe uma técnica milagrosa? Tem alguma técnica que funciona mais do que a outra? É uma leitura de mercado? É uma coisa individual que funciona para mim e não funciona para você? Como é que é isso? Vou começar pelo Kito agora. Acho que é bem isso. Tem o perfil. Acho que cada trader vai ter um estilo operacional, um estilo... Tem gente que aguenta segurar mais operação, tem gente que não aguenta tanto. É muito estilo. Você vai se achar. O tempo vai mostrando. Eu era um cara que não conseguia segurar tanta operação no início. Eu ficava travado, eu tinha medo. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo. Demorou um pouquinho, mas eu comecei a segurar devagarinho, buscando pouco. Não saí pegando mil pontos de índice. eu começava com 200. Aí, eu gosto do Fibonacci. Eu levava tudo até primeiro alvo. Algo que eu fiz muito. E eu saía com tudo. Eu não estava nem aí se subia mil pontos, dois mil pontos depois, terceiro, segundo, alvo. Não estava nem aí. Para mim, era o meu plano. Entrar aqui, rompeu tudo bonitinho, primeiro alvo. Acabou. E eu fiquei um tempo assim. Meus resultados foram melhorando. Com o tempo, eu fui aprendendo. Aí, surfando mais, cada vez mais. Mas levou um tempo aí. Não foi do dia para a noite. Você já tem a técnica, alguma coisa assim para falar? Bom, fazendo uma observação, né? Primeiro, galera, não sei se vocês repararam, o Marquinhos falou internet discada. Ele entregou a idade dele muito grande aqui agora. Mas só um parênteses. Não era nem speed. Vocês também são da internet discada. Sim, eu peguei. Mas eu não ia falar que eu era, né? Eu peguei uma parada. Eu sou, 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 sou também. AOL. O CDzinho. É isso, é o CDzinho. Aí tinha dois telefones em casa para não ocupar a linha. É isso. Travava o telefone. Você imagina, você está pensando triste, Gita. Você está na operação, lá vamos imaginando o dia de hoje e tal, e sua mãe vai fazer uma ligação com a internet. Direto acontece isso. É verdade. Desligo o telefone. Sai da internet. De papo. Voltando, tirando a resenha, voltando para a pergunta, Marquinhos. Vou utilizar a sua pergunta para pegar uma pergunta que um aluno fez na BTV, que depois até virou motivo de resenha dentro da sala. Ele veio falar, Jean, qual é a sua assertividade de 382 nos últimos 10 anos no período da manhã? E aí eu li a pergunta. Falei, posso ler a sua pergunta? Que é uma dúvida justa. E eu falei para ele, falei, cara, legal a sua pergunta, mas assim, eu faço a menor ideia. Faço a menor ideia qual é a taxa de assertividade de 382 de manhã. E o pessoal começou a brincar. Parece aqueles, quem acompanha futebol americano, esporte lá nos Estados Unidos, a ESPN tem um banco de dados absurdo, que eles pegam estatística, né? Já viu? Estatística, tem tudo. Ou quando que é que o cara jogou de segunda noite com um short e x. E aí o pessoal começou a brincar, Jean, me passa a estratégia. Então assim, na minha opinião, não tem isso, Marquinhos. Não tem essa questão de um setup matador pagador de boletos. Eu acho que vai muito daquilo que você vai começar a estudar e vai fazer sentido para você. Para mim, hoje, faz muito sentido o quê? Eu gosto de pegar essa expectativa matemática positiva que o Kitta fala. Que é o quê? Se eu entro num risco retorno que me tira em um, mas me paga três, legal. Eu posso ter uma taxa de assertividade de 30%, que ainda ela é benéfica, financeiramente falando. Sim. Certo? Então, eu gosto de fazer isso, fazer esse cálculo e a partir disso é por isso que eu gosto tanto de 3,8,2. Porque quando você joga um stop na mínima ou abaixo de 23,6 e você pega o movimento completo, você tem naturalmente essa expectativa matemática positiva. Sim. Só que não tem um setup pagador de boletos. Acho que tem estudo. O estudo vai te levar a isso. Cara, que é, por exemplo, lá no escritório. recentemente a gente vê um aluno da BTV e falou, Marquinho, eu só opero reversão. Aí eu falei, legal. Eu falei, você está ganhando dinheiro? Ele mostrou o resultado dele. O resultado é de seis dígitos. Ele está falando de mais de 100 mil reais por mês. É alto? Eu acho que é alto. Ele falou, o que você faz? Eu só opero estrela cadente em terceiro alvo de fibra. Ou eu só opero martelo em terceiro alvo no fundo do gráfico. Eu só pego a volta. Ok. Beleza. Tá bom. Está dando certo? Aí ele falou, tá. O que você fala? Continua. É lógico. Você quer que eu falo o quê? Aumenta a mão. Aui. Continua, cara. É isso. Há umas duas semanas atrás, também um participante da BTV, da sala fechada, um participante lá de Salvador, que estava fazendo 50 mil reais por mês. 40, 45, 50, 55, na média 50. Ele falou, Marquinho, está legal esse resultado? Pô, lógico que está. Você é louco. Olha a realidade que a gente tem hoje. É muito dinheiro, cara. Tem muitos juízes que não ganham isso. Médicos que não ganham altos gabaritos. Aí eu falei, o que você faz? Ele falou, eu só opero rompimento. O que mais? Não, só rompimento. O rompimento com as médias risco-retorno que você falou, três para um, eu entro no rompimento. Então, quem está certo, quem está errado? O cara que opera a reversão ou o cara que opera o rompimento? É a especialidade de cada um. Exato. Então, você tem que se encontrar. Como é que você se encontra? Estudando. Então, é legal você entender de tudo um pouco. No Exército fala bastante isso. Entenda de tudo um pouco com palmo de profundidade e duas, três coisas num nível muito profundo. Então, é legal você. Faz sentido isso? Sim, com certeza. Eu acho que essa questão de você, se você quiser, tem uma frase muito, eu não vou lembrar agora para dar o crédito à pessoa. Mas ele fala assim, que não teve nenhum trader que quebrou por não operar. Isso não existe. Não é? Não está mentindo. E aí, o cara, ele acha que ele tem que operar. Não, eu tenho que operar retorno da nova, eu tenho que operar rompimento, eu tenho que operar violação. E aí, quando dá o trade, é inacreditável essa questão da ansiedade que eu vejo vocês, alunos, ainda tendo isso e vocês precisam tirar essa parte emocional para vocês terem essa consistência. o trade rolou, já está chegando em alvo. Tem reentrada aqui, tá? Tem reentrada? Porque eu não peguei. Eu fiquei de fora. Posso entrar na nova? Eu quero entrar agora. Não tem reentrada. Entra aí que você vai ver o que vai acontecer. Às vezes dá certo, não posso falar aqui. Sim, mas acho que a maioria das vezes... A longo prazo, a longo prazo, acho que... Não tem consistência. Eu acho que tudo, se a gente fosse fazer um grande resumo, é bem a parte emocional. Se você trabalhar muito essa parte emocional, acho que a questão técnica... É muito legal que, em breve, nos próximos... Os nossos próximos convidados aqui nós teremos... Aguardem. Aguardem. A doutora Miriam, que ela é psicóloga da BTV, com o seu esposo, né? Excelente profissional de mercado. Puxa, o cara... Fera. Red trainer absurdo. Os dois um casal perfeito, que fala bastante de programação neurolinguística, PNL, e também de toda essa parte comportamental. Ah, inclusive, eu vou abrir uma brecha aqui assim que terminar, né? O nosso Bcast, o podcast, assim que finalizar. Coloca nos comentários qual assunto você gostaria que a gente abordasse nos próximos podcasts. Quais, de repente, convidados você gostaria que estivesse aqui conosco, né? Para a gente colocar uma ideia sobre o mercado. coloca aí. E mais uma vez, aproveita para se inscrever e deixar o like aqui. A gente está chegando na reta final. Passou rápido, hein? Passou rápido. Dá Deus? O que é bom, passa rápido, hein? É rapidinho. Foi rapidinho. Vamos fazer aqui um bate-bapo, Marília e Gabriela. Bicadinha. Pingue-pongue. Pingue-pongue. Uma cor. Bicadinha. Banana ou maçã? Banana ou maçã? Uma frase. Uma fruta. É o seguinte, para a gente finalizar, falar com o Kita depois para o Jean. Imagina que você tivesse a oportunidade de conversar com o Kita lá do workshop do Jean. Imagina que você volta no tempo, você tem a oportunidade, o Kita, tudo bem? Dá um tapa na cara. Kita? Olha, faz isso, isso, isso e isso, cara. Então, se você tivesse a oportunidade de conversar com você mesmo, o que você faria para você? Falaria para você lá atrás? O meu Kita antigo. O seu Kita antigo. Falou, vai por aqui, cara. Eu acho que o principal é siga o plano. Boa. Porque eu percebi que hoje, eu sendo mais disciplinado, seguindo o plano, que é basicamente minha entrada aqui, meu stop aqui, eu entrei, estou autorizado a entrar dentro do meu trade system, siga ele até o fim. Não entra, sai para a cozinha, aconteceu alguma coisa, afinal, não, deixa lá. Eu percebi que para mim funcionou muito. Quando eu comecei a seguir o plano, eu era um cara indisciplinado. Eu entrava no trade, eu ficava com medo, eu mexia no stop, eu protegia, perdia a pernada, cansei de fazer isso. Até que um dia eu falei, chega. Eu levantei, eu lembro, eu entrei em uma operação e levantei. Eu falei, daqui 10 minutos eu volto para ver. Quando eu vi, eu cheguei, estava quase no alvo. Eu falei, olha aí, se eu tivesse protegido aqui, eu sairia no zero. Caraca. Então, eu fiz isso e aí eu comecei a ver. Eu falei, realmente, todo dia eu acertava alvo de fibra. Então, confia no plano. Confia no que você tem estudado. Se eu for acionar assim, confia nisso e vá até o fim. Acho que é o principal, siga o plano. Show de bola, gostei. E você, Jair? se eu tivesse que falar alguma coisa para mim lá naquele workshop, eu olharia no fundo do meu olho, falaria, não passe a senha do Profit para o teu pai. Não faça isso que vai dar ruim como deu. Fez mesmo. Fez, eu nem te falo. Mas, fica para o próximo me cast essa história, porque deu ruim, deu ruim. Mas, falando sério, agora, eu acho que, acho que é mais ou menos nessa linha. é continuar a fazer o que a gente vem fazendo. Eu acho que eu sigo isso a minha vida inteira, Marquinhos. Desde a época que eu jogava bola. Que é não querer comparar. Eu nunca me comparei com ninguém. Em qualquer cargo, em qualquer área da minha vida, eu nunca comparei a minha função naquela atividade com qualquer outra pessoa. Eu sempre comparava como que eu estava na última semana. Então, tá, beleza. Se na última semana eu fiz isso, a próxima precisa ser melhor. Não tem como eu dar um passo para trás. porque se eu não for para a frente, lascou. Estou regredindo. Então, eu tenho que evoluir. Em qualquer etapa eu tenho que evoluir. Então, se hoje eu tenho conhecimento de X, semana que vem tem que estar X mais 0,00001. Não, acho que esse é o grande recado. E você, Marcos? Eu tive a minha vida inteira isso. O que você falaria? O que você falaria? para você, não é? Para você, lá atrás. Lá atrás. Naquele guardanapo. É. No workshop ou quando começou? Quando começou. Quando começou. Quando começou. Quando começou. Cara, é o seguinte, é... Eu não sei quem vocês ou o pessoal de casa acredita. Mas eu acredito em algo muito maior. Legal. E eu era muito bunda mole, falar a verdade. E eu tinha muito medo. E eu acho que eu falaria assim, cara, acredita. Dá o passo que Deus dá o chão. Acredita. Para de ser bunda mole. Faz o que precisa fazer com vontade e dá o passo. As coisas vão acontecer. Eu, por muito tempo, eu empurrava muito com a barriga. procrastinava muito. Ah, depois eu vou ver isso aqui. Depois eu vou estudar. Depois eu vou ver o que o cara está falando. Eu vou fazer do meu jeito. Não. Faz o que precisa ser feito. Acredita. Se tem alguma coisinha lá no fundo do seu subconsciente que está falando, cara, vai que vai dar certo. Vai. Ah, eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Vai, vai embora. Vai, vamos embora. Vai, faz acontecer. Então, eu faria o que precisaria ser feito, mas acreditando um pouco mais. Show? Acho que é isso. Espero que você tenha curtido. Gostaram? Foi legal. Foi legal? Muito bom. Experiência nova. Vocês voltariam aqui se eu convidar? Com certeza. É, vamos ver se eu vou convidar vocês. É brincadeira. Vamos ver se o público gosta. Deixa eu ver se o público, vocês gostaram. Se gostaram, depois deixa aí no comentário para a gente ver. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Depois você vê quanto que é a hora de vocês, porque eu vou ter que dar uma boletada alta. É brincadeira. Obrigado. Meu pixel é do BTG. A gente retorna no próximo podcast. Espero que você tenha curtido. Obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês de casa nova. Tamo junto e boas operações aí para você. Valeu, galera. Um abraço. Obrigado, gente. Valeu. Tamo junto. Valeu.